Alberto Zipieri, produtor, empresário e jornalista musical residente em Cabo Verde, apresenta a coleção de música Cabo Verde Terra da More, um trabalho iniciado desde 2006. A coleção, composta por dois LPs e dez CDs, faz parte de um projeto humanitário sem fins lucrativos, contendo duetos de músicos cabo-verdianos de renome, incluindo duetos de Cisária e Évora, com conceituados cantores italianos e também cantadas em italiano por músicos cabo-verdianos. Alberto Zipieri, produtor musical discográfico e jornalista musical italiano, vive na Ilha do Sal desde 2016, em Cabo Verde. O empresário musical é responsável por ter promovido em parceria com Giuda Silva os famosos duetos de Cisária e Évora com músicos italianos, um deles editado com a presença da diva Cisária e Évora, e outro dez anos após o desaparecimento físico em comemoração dos 80 anos do nascimento de Cisária e Évora. Alberto conta-nos como surgiu o projeto Cabo Verde Terra da More. O meu primeiro viagem em Cabo Verde, em particular na Ilha do Sal, me fez encontrar com a música de Cabo Verde. E foi um amor improviso, à primeira vista. E quando encontrei Cisária, falei com ela, dizendo, eu entendo produzir um projeto musical, sobre a tua música, Cisária, em particular, mas sobre a música de Cabo Verde em geral, mas, por minha língua, por minha gente da Itália, não é compreensível. E alguns dos cantantes mais importantes da Itália, juntas, em uma gravação, pro bono, a favor de um ente humanitário. Oh, Alberto, muito lindo o teu projeto, mas tu precisas de falar com o meu produtor, que é Giuda Silva. Depois de contactar com Giuda Silva em Paris e abrir mãos dos lucros em favor do Programa Alimentar Mundial da ONU, da qual Cisária Évora foi embaixadora mundial, Cisária Évora fez também duetos com Gigi D'Alessio, Ordella Valoni, com músicas de Teófilo Chantre. O empenho com Cisária e com Giuda Silva inicialmente foi três álbuns. E Cisária decidiu começar com Gianni Morandi, que se chama Crepuscolar Solidao, escrita de Teófilo Chantre. Em italiano, Crepuscolare Solitude. Gianni canta em italiano Vento de Mare Que cielo, que cielo Vento de Mare Que cielo, que cielo Já tem gente Sai que cê Gente a ti de mar Sai que cê Tita a sofrer Na solidão Mas o projeto não fica por aqui. Os dez CDs representando cada ilha Contém também duetos e registros de cantores cabo-verdianos como Tito Paris, Mirri Lobo, Mário Lúcio, Celina Pereira, Gardénia Berros, Princesito, Lura, Tete Alinho, Diva, Silvia Medina, Maria de Barros, Nancy Vieira e vários outros músicos Numa coleção Considerada um tesouro a descobrir. O volume 5 em registro de jazz Esbutou completamente Que vendeu 20 mil cópias numa semana Alberto Zepierre Deixa o apelo a quem queira abraçar o projeto De produzir uma coleção especial Com todos os volumes E diz-se disposto a dar todo o apoio necessário Disponibilizando os masters. Um bate Foi suficiente Para voar Em cima a uma estrela Com a minha fantasia O som Diz-se disposto a dar todo o apoio necessário